Dizem alguns estudiosos, a mente, mente. Na realidade, a mente não tem nada a ver com isto. Não é a mente que nos perturba, nem os pensamentos que são as nossas capacidades criativas na própria mente. Quem gesta os próprios pensamentos é a vontade, de acordo com a nossa inteligência. Podemos dizer em nosso universo de ação, que é o mundo racional, no qual pensamos, duvidamos, raciocinamos, perguntamos, a inteligência é que define o que nós vamos pensar, o que nós vamos imaginar. Isso mesmo, a inteligência é o espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o novo ser. Então, segundo a minha inteligência, eu posso desejar alguma coisa. E das fontes mais íntimas de minha alma, brotam esses desejos, de acordo com o meu projeto, a minha inteligência. E daqui a pouco, eu desperto sentimentos profundos vindo ou advindos do Cristo interior, ao encontro da minha necessidade. E quando se achegam a mim, no universo mental, onde eu estou, no meu consciente, como pensamentos, capacidades criativas em ação. Então, esse pensamento, vindo da essência da minha consciência, supre a minha mente de novos referenciais para futuras criações. Agora, vamos fazer o contrário. No início, o homem tem apenas instintos. Mais avançados e transformados, ele tem sensações. Mais instruídas e purificadas, ele tem emoções. No ponto mais delicado das emoções, surgem os sentimentos. E no ápice desses sentimentos, o pensamento. O pensamento gesta a inteligência intelectiva, a inteligência intelectiva, a inteligência emotiva. E isso chamamos de alimento da mente de baixo para cima. Da essência do ser para a mente, temos as intuições. Dos instintos para as sensações, das sensações para as emoções, das emoções para os sentimentos, dos sentimentos para os pensamentos, do pensamento para a inteligência intelectiva, deste para a emotiva, alimento da mente. Quando passa de inteligência emotiva para a inteligência espiritual, agora já criamos o alimento para o espírito, de baixo para cima. De modo que tudo que o corpo canaliza através dos seus sentidos, vai transformar-se em alimentos do corpo biológico. E todo o alimento do corpo biológico, porque o corpo vai evoluir até se confundir com o perispírito, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se esse corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, o perispírito é feito de instintos, de sensações, de emoções, de sentimentos, de pensamentos e inteligências. Isso mesmo. Então, tudo que existe no corpo fatalmente vai transformar-se em sentimentos. Joana de Ângeles. E para Pietro Baldi, tudo que é sentimentos, tudo que vem dos substratos físicos, vai transformar-se em consciência, em virtudes, para alimentar a própria essência, o reino de Deus em nós, o Espírito imortal. De modo que respire um pouquinho, se acalme, comece a imaginar o que você gostaria de comer no seu almoço. Na sua janta, no seu café da manhã. Quando você está imaginando, você está criando a realidade que imagina. Imaginar é criar. Desejar é realizar no plano mental o que você almeja concretizar no plano físico. Isso mesmo. Respira fundo. Comece a idealizar o que você gostaria para o seu café da manhã. Segundo Allan Kardec, quando eu estou pensando, quando eu estou usando a minha vontade, interagindo com os fluidos, gravando nele as minhas virtudes, eu crio átomos. Eu crio alimentos. Eu crio medicamentos. E com todo esse universo de movimentação, eu estou nutrindo a minha mente. Porque ela vai ser suprida de referenciais virtuosos, intuições, do âmago da consciência para a mente, que é uma emanação desta consciência. Vou nutrir a própria mente com inspirações vindo de outros espíritos, de outros cenários, dos anjos, dos arcanjos, onde os meus valores morais, a minha inteligência me levar. Então, inspire suavemente. Se acalme. Comece a pensar. Comece a idealizar. Conforme nós vamos pensando, vamos idealizando, os nossos sentimentos vão qualificando o que nós estamos pensando a partir do nosso desejo, da nossa intenção. Eu vou criando a realidade no pensar, interagindo com todas as minhas vivências nesse ato de pensar, qualificando essas vivências, quer sejam fisiopsíquicas, morais ou espirituais, interagindo com o meio externo e construindo a realidade nova, que pode ser o elemento nutridor do corpo físico, que ao ser promovido vai alimentar o perispírito, que ao ser transmutado ou sublimado vai alimentar a mente, que ao ser sublimada vai alimentar o próprio espírito. A cada um conforme as suas obras. Assim disse no Jesus. Então, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Sede vós outros, meus imitadores. O sentido de adoração, que falamos que a oração serve para três coisas. Para louvar, para adorar, para pedir e agradecer. Eu só posso louvar a Deus na ação, porque Ele trabalha até hoje. O Cristo trabalha também, se eu quiser fazer isso com o Cristo. Então, eu vou trabalhar conforme eles trabalham. Isso é louvar na ação. Se eu quiser pedir alguma coisa, eu vou pedir exatamente bênçãos, oportunidades de trabalho no bem. Porque o bem de todos é o eterno princípio. E se eu quiser agradecer, é exatamente o trabalho levado a efeito. Gratidão é quando eu coloco na prática a dádiva recebida para a sua multiplicação. E Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando cem ou mil vezes a mais. Quanto mais eu amar, mais amor eu terei. O amor jamais esgotará. É uma fonte inesgotável, segundo Bezerra de Menezes, e inestancável em cada ser. Então, a minha cura vai depender da quantidade e da qualidade do amor que eu movimentar em prol de mim mesmo. Faça isso durante a semana, intencionando nutrir as suas mentes, ou nutrir a sua mente com as substâncias, com os substratos das intuições advindo do âmago da consciência, com a inspiração de outros luminares, e com tudo que você transmutar do corpo para o perispírito e deste para o próprio universo mental. Faça o melhor que for possível e nos encontramos na próxima pílula. Um grande abraço e muita paz. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto